E você vê, além disso, da questão do preconceito, do medo de depositar dinheiro ali no site, as principais diferenças daquele período para hoje, 2010 para 2023, que você vê nas apostas? Cara, incontáveis diferenças. Se eu for te falar, por exemplo, na quantidade de conteúdo que a gente tem a respeito, conteúdo ensinando como apostar, divulgando estratégias, metodologias, ou mesmo a questão de marketing. As apostas esportivas no Brasil naquela época era algo extremamente desconhecido pela grande massa. As pessoas não sabiam o que era. Hoje, se você falar bete, faz assim, cai das árvores, entendeu? Então, essa indústria tomou conta do Brasil, talvez tenha sido um dos segmentos dentro do digital, dentro da internet, que mais se expandiu no cenário brasileiro nos últimos anos. Principalmente, se a gente pegar nos últimos 5, 6 anos, dá para dizer, quadruplicou a quantidade de exposição de marcas e a quantidade de novas casas de apostas que surgem todos os meses. A todo momento. É uma coisa que chega a ser uma poluição, às vezes, na cabeça da gente. Na época, tinha, sei lá, dois ou três sites. Mas para você ter ideia, quando eu comecei a apostar, os sites não tinham o live. Você só conseguia fazer a entrada pré-live, porque começou o jogo e não tinha mercado mais. Sumia. Não tinha como ter scouts nos estádios para acompanhar. E a tecnologia também, né? Isso começou, sei lá, com casas como a William Hill, que nem opera no Brasil, que é muito grande lá fora, que começou a disponibilizar eventos ao vivo e depois as outras casas foram colocando isso também. A Ledbrokes, que é uma casa muito grande no exterior também, que não tem aqui. É uma das mais tradicionais. Ela existe antes de existir internet, né? Caramba. Era uma casa física que se apostava em corrida de cavalo e futebol na Inglaterra, tipo, na década de 40. Então, assim, essas que foram as pioneiras em colocar mercado live, inspiraram casas que no Brasil, na época, não tinham estrutura para fazer isso. Então, a gente entrava na interface de um site de apostas, era muito difícil a navegação, era difícil de encontrar mercados, a grande maioria dos jogos não tinha uma disponibilidade grande de mercados. Como a liquidez era muito pequena porque ninguém conhecia, você não conseguia colocar stakes altas dentro do mercado, né? Então, muita gente criava contas em sites que eram de fora do Brasil, que não tinham sequer idioma em português. Então, você tinha que trabalhar com um site em inglês ou você tinha que trabalhar em sites em português de Portugal, que existiam casas em Portugal. E com moeda internacional também, né? Você precisava ter um cartão de crédito internacional para fazer depósito em euro, depósito em dólar. Então, quem não tinha essa possibilidade, pagava para um doleiro e esse cara depositava dinheiro lá na conta. Então, se a galera acha que é difícil de sacar dentro de uma casa de apostas hoje em dia, imagina nessa época, né? Hoje em dia está muito mais fácil, né? Com piques, tudo fica facilitado. Às vezes, quando alguma casa ou outra quer enrolar, complica um pouco mais. Mas naquela época, você apostava em quê, Tadioto? Você via ali o quê? Espor dos americanos, era futebol brasileiro, futebol europeu. Só futebol. Apostava em futebol europeu. Basicamente assim, quando eu comecei nas apostas, eu comecei numa Copa do Mundo, né? Então, assim, eu peguei aquele buzz de Copa do Mundo, assim, e naturalmente, quando a gente fala em Copa do Mundo, a gente está falando no supra-sumo do esporte a nível de dinheiro movimentado, né? Então, assim, tinha uma variedade grande de mercados, tinha um monte de coisa nas casas de apostas que eu nem sabia como funcionava. Para quem está chegando nas apostas esportivas entender, meio gol, por exemplo, não é tão simples. Um e meio. O que é isso? Então, o que acontece? Nessa época, eu dei a sorte, talvez, de pegar as apostas esportivas no momento onde tinha uma oferta específica de mercados que me deixou muito curioso para entender como aquilo funcionava e a possibilidade de ganhar grana com aquilo, né? Então, uma das coisas que quando a gente está começando qualquer negócio, aquele entusiasmo inicial, quando ele te pega... E você passa várias horas ali no computador. Então, cara, isso mexe muito com a gente e te dá vontade de explorar aquilo e aprender sobre aquilo. E foi o que aconteceu comigo. Então, depois daí, eu comecei a apostar em todos os jogos grandes que eu sabia que ia ter uma variedade maior de mercados ou de coisas assim, né? Só que eu precisava, se eu quisesse aprender e entender um pouco mais, eu precisava buscar por eventos, por campeonatos regulares, né? Mas, assim, desde o início, o meu foco sempre foi o futebol, né? As outras vezes que eu apostei em outras modalidades durante muito tempo foi, às vezes, até sem entender direito o que eu estava fazendo ali. No futebol, não. No futebol, eu sempre tive essa visão de tentar entender um pouco mais sobre o jogo para depois fazer a aposta. E até facilita a sua vida, né? Ter um conhecimento maior sobre o campeonato, ter um conhecimento maior sobre os jogadores, fazia com que você apostasse com muito mais propriedade ali. É, na verdade, no início, nos primeiros três, quatro anos, assim, não foi com muita propriedade, não, né? Eu apostava, basicamente, quando eu escutava, quando eu assistia a um programa de TV que os caras falavam, nossa, o Corinthians está muito forte aqui, não tem como o Corinthians perder esse jogo. E ela apostava no Corinthians, aí tomava um ferro, voltava, entendia como é que era. Então, toda essa relação de começar a pensar como um apostador foi um processo muito mais longo do que começar a apostar. Então, eu comecei a apostar, como a grande maioria começa, com viés de torcedor. E fui levando isso para um viés mais profissional. No início, até sem perceber que eu estava fazendo isso. Sim. Mas, depois de um tempo, eu falei, não, se é para levar a sério, eu tenho que começar a enxergar o jogo com olhos de quem está analisando o esporte e não com olhos de quem está torcendo por um resultado. Saçam. Saçam.